Cometido durante um passeio de lancha no Lago Paranuá, teve a prisão temporária convertida e preventiva. Agora ele vai ficar preso até responder esse processo. Jackson dos Santos, aliás, é dos Anjos o cara. Jackson dos Anjos de Oliveira ficou conhecido aí como o Tarado do Barro. Após denúncia de que ele teria tocado partes íntimas de crianças em passeios e embarcações. O laudo pericial revelou, gente, que o investigado tinha mais 4 mil arquivos de pedofilia no celular. Tu acredita nisso? O cara é um safado quanto mais. Por isso, o Tarado Jackson também vai responder pelos crimes de armazenamento e difusão de pornografia infantil. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. A última vez esse cara estava num barco, pilotando um barco. Chamou uma criancinha, colocou a criança no colo dele para pilotar esse barco. Não vou contar mais detalhes, mas foi assim que ele foi parar na delegacia por estupro de vulnerável. Investigação daqui, investigação dali, para saber se ele tinha mais vítimas. Logo apareceu mais uma vítima. Investigação daqui, investigação dali. A polícia, então, consegue o celular dele. Autorizado pela justiça, a polícia vai mexer no celular dele. Quando a polícia foi mexer no celular dele, tinha milhares de fotos de crianças. Pornografia de crianças que, inclusive, ele enviava. A prisão temporária desse cara, que ele pode passar até uns dias, uns 30 dias preso, agora foi transformada em preventiva, que ele vai passar até o final do processo preso. Para largar a mão de ser idiota. Para largar a mão de ser bandido. Largar a mão de ser bandido. Inclusive, esse cara era de uma empresa aqui de Brasília, que fazia várias festas. Será que você, que esteve numa festa dessa aí, não teve seu filho vítima dele? O que a polícia descobriu quando o menino foi falar para os pais. Quando o menino foi falar para os pais. De repente, você perguntar para um filho seu, pode ter sido mais uma vítima. De repente, você pode ter sido mais uma vítima.